Oi gente, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, já quero pedir pra você que é novo aqui no canal ou já vai acompanhar há algum tempo e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e não esquece de deixar seu like nesse vídeo se você gosta de dicas de cabelos. Então hoje eu vou compartilhar com vocês uma hidratação caseira que eu testei, gente, é muito maravilhosa e é a nova hidratação pra cabelos ressecados. Eu não sei vocês, mas eu amo fazer aquelas receitinhas caseiras, eu mesma vou preparar pra aplicar no meu cabelo e dão super certo. Bom, vamos lá conferir esse vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Primeiro, lave seu cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduos ou qualquer shampoo que você tenha em casa. Nós vamos precisar então de uma colher de sopa de aveia em flocos, 200ml de água, meia colher de chá de azeite de oliva extra virgem e um creme de hidratação da sua preferência. Pode ser qualquer um que você tiver em casa. Em uma panela, vocês vão colocar a água e a aveia e levar em fogo baixo. Vocês vão ficar mexendo até engrossar. E a aveia, ela possui várias substâncias ótimas pro nosso cabelo, como a vitamina B1, a vitamina B2 e também possui aminoácidos. Ela vai dar força e maciez aos nossos cabelos. Depois de pronto, é só coar e agora a gente vai fazer nossa misturinha. Coloque meia colher de chá do azeite de oliva extra virgem e ele vai garantir que nosso cabelo fique bem alinhadinho, macio e brilhoso. Coloque também aproximadamente duas colheres do seu creme de hidratação. Misture bem e agora vamos para a aplicação. Enquanto eu fui fazendo a receitinha, eu deixei a toalha no cabelo pra tirar o excesso de água. Agora é só aplicar nossa misturinha no cabelo, mecha por mecha e vai enluvando bem, vai massageando, que é pro produto entrar bem no cabelo. Não esquece de evitar a aplicação na raiz. Depois, com muito cuidado, você vai desembaracendo o cabelo, mechinha por mechinha, que é pra garantir a uniformidade do produto nos cabelos. E agora é só deixar agir por 20 minutos. Se você quiser, pode fazer o uso da troca térmica. Depois de ficar 20 minutos com o produto no cabelo, vocês vão enxaguar bem e fazer a aplicação no condicionador, como de costume. Como eu gosto de finalizar meu cabelo com escova, eu aplico um protetor térmico. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre protetores térmicos, livins, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz recentemente. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês. E aqui no canal também tem vídeo de como eu faço escova e chapinha no meu cabelo. Também vou deixar tudo linkado pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Bora lá conferir. Essa hidratação deu um super volume pro meu cabelo. Eu amei o resultado. E ainda por cima ele ficou bem brilhoso e com as pontas muito hidratadas. Música Muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica caseira de hidratação pra cabelos ressecados. Se você gosta desse tipo de vídeo, que é mais vídeos de dicas de cabelo, não esquece de deixar seu like. E de se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!